É o que eu canso dizer pra vocês, vocês não tem ideia como vocês me ajudam com temas de vídeo, com temas de debate, com temas pra gente tá aqui conversando. E eu recebi uma pergunta na live da manhã, eu acho, não sei se foi na live da manhã ou na live da noite, eu já tô gravando esse vídeo quase meia noite. E era uma pergunta muito boa, quais jogadores do Atlético Uniense você não queria no Atlético Paranaense? E é uma pergunta muito boa, mas ao mesmo tempo muito boba, mas eu acho que as grandes perguntas elas têm esse toque de simplicidade, né? Porque se a gente para pra pensar, a gente tá falando de um Atlético Uniense que é um time semifinalista de Sul-Americano. É um time que se você olhar o ano de vários atletas ali, acaba sendo uma temporada positiva, acaba sendo uma temporada que muitos fazem a temporada da vida. Mas, olhando hoje com a perspectiva Atlético, não sei se tem algum jogador que somaria ao furacão. Eu sou um cara que há muitas temporadas elogio o Wellington Rato, e hoje eu não sei se ele é um jogador desse nível que o Atlético precisa. E eu acho que a temporada 2022, entre vários cenários, entre várias perspectivas, entre várias questões, foi uma temporada de mudança de sarrafo pro Atlético. E não é mudança de sarrafar, o clube ficou maior. O clube ficou maior, porque eu acho que a campanha na Libertadores dá uma bagagem sul-americana que o Atlético precisa cada vez ter mais e mais e mais, mas não é só maior. Porque junto com, como é que é? Junto com grandes méritos, vem grandes responsabilidades, algo assim. É melhor, sabe? O Atlético, a partir de agora, a partir da temporada 2022, ele tem o desafio de fazer cada vez mais elencos qualificados. Ele tem o desafio de fazer cada vez mais elencos que olhem assim pro elenco e não enxerguem brecha. O que a gente viveu de 2001 pra trás foi muito importante na construção desse Atlético. Ninguém tem dúvida que foi importante na construção desse Atlético. Mas a mudança de patamar, ela também passa por uma mudança técnica. Ela também passa por uma mudança esportiva. E a gente vai falar sobre isso agora. Mandar um salve aqui pras patrocinadoras desse canal, as empresas que estão junto com a gente, possibilitando cada vez mais a gente fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível pra você. Então, assim, o que é que eu quero trazer nesse debate? Olhando o elenco do Atlético, a gente vê vários e vários e vários jogadores que em outro momento do clube seriam destaque. Mas hoje eles não são nem peças queridas pela torcida. Cara, o Matheus Fernandes, se ele estivesse no Atlético em 2020, ele seria muito titular. Pegando em 2020, nem indo em 2014, 2015, onde realmente o nível da equipe era menor. Pegando apenas ali em 2020, o Matheus Fernandes seria titular. O Orejuela, acho que teria mais chance. Sabe? Deixa eu pensar outro jogador. Cara, o Pablo, velho. O Pablo seria craque do time em outros momentos. O Pablo seria craque do time. Jogadores da parte da frente ali, Vitor Bueno. Seria titular no time de 2020. Com certa facilidade até. E o que isso quer dizer? Primeiro de tudo, que o Atlético, ele não só investiu. Mas o Atlético, ele investiu certo. E eu acho que aí vem o grande mérito do Alexandre Matos na temporada do Atlético. O grande mérito de ter o Alexandre Matos junto a você é que é um cara que tem muita facilidade de fazer negócios. É um cara que tem muita facilidade de conseguir situações dentro do mercado, que às vezes não é aquela situação que é a mais escancarada, mas situações que podem te ajudar muito. E eu lembro bastante quando o Matos chegou no Cruzeiro, acho que vindo do Ipatinga, vindo do América, uma coisa assim, e ele monta o time do Cruzeiro de 2013 e 2014. Era um time que era basicamente destaque de Série B. O Everton Ribeiro tinha sido destaque no Coxa, aí você tinha o Goulart destaque no Goiás, você tinha o Egídio destaque no Goiás. Mas quem, velho? Enfim, foi montando, foi pegando vários operários da bola naquele momento. E quando você juntou, quando você criou uma liga, o time foi muito bem. Tanto que foi bicampeão brasileiro, chegou em final de Copa do Brasil e tudo mais. Então, às vezes, o grande negócio não é aquele que está em evidência. Às vezes, o grande negócio é aquele que te permita, por exemplo, poupar um titular seu, mas poupar com tranquilidade. Porque hoje, por exemplo, o caso do Vitor Bueno, que eu acho que é um jogador que se encaixou muito bem ali nessa construção de equipe, o Vitor Bueno é uma peça que, se a gente olha assim, ele está longe de ser o cara da equipe. Ele está longe de ser o protagonista, mas ele já garantiu pontos, ele já fez gols importantes, ele já permitiu poupar terães, ele já permitiu uma mudança ali no meio campo. Essa é a perspectiva que eu curto bastante, sabe? Essa é a perspectiva que eu vejo muito valor. O jogo, ele é feito de 30, 35 jogadores por elenco. Não é um jogo feito por 11 jogadores. E o Matos, ele foi muito certeiro nessa montagem, nesse perfil de jogador, que não era aquele jogador consolidado, não era aquele jogador pronto na carreira, sabe? Era o jogador que ainda ia buscar o seu espaço. Vieram muitos jovens, não só o Vitor Roque, né? O Vitor Roque talvez seja o jogador que chame mais atenção. Mas vieram vários e vários e vários destaques de uma idade menor. Canobi, Coelho, Hugo Moura. Jogadores que ainda podem demorar um pouco mais para a gente ver esse teto alcançado por eles. Mas jogadores que dão uma perspectiva de futuro muito interessante para o Atlético e fazem esse sarrafo, ele sempre está lá em cima. Fazem esse nível de cobrança pelo que apresentam e pelo que o jogador precisa apresentar para estar no elenco do Atlético. Porque assim, é muito considerável, velho. É muito considerável, sabe? Sei lá, pegar um destaque hoje do América Mineiro, ele não joga no Atlético. Pegar um destaque hoje do, sei lá, do Atlético Goianiense, a gente já falou, mas do Ceará, ele não joga no Atlético. Por exemplo, Fernando Sobral, que há muito tempo era um cara visto como um dos melhores volantes do Brasil. Hoje, se tu perguntar para o torcedor do Atlético, tu quer o Sobral ou não quer? Porque o Atlético, ao mesmo tempo que ele consegue contratar, ele consegue produzir muito talento, sabe? É um Atlético que não quer o Sobral, muito também por ter um Christian. É um Atlético que não quer um Sobral, muito também por ter um Gumoura com um contrato longo. Um Atlético que não quer um Sobral, muito por também ter o Alex Santana com um contrato longo. Sabe? Então, essa perspectiva de futuro, ela ajuda nessa mudança de sarrafo para o momento atual, mas para os próximos momentos também, né? Para os nossos, sei lá, daqui a 4, 5 anos, a gente vê ainda um resquício desse time. E vai mudando, geração em geração, a roda vai girando, jogadores chegam, jogadores saem, mas o elenco, ele continua forte, mentalmente, tecnicamente, mas é muito interessante, assim, como a gente percebe que cada vez mais o Atlético, ele não aceita o mínimo, sabe? É basicamente o mais ou menos no serve. Mais ou menos no serve, por exemplo, vendo a montagem de elenco aí do Botafogo, que foi um elenco que gastou muito e tudo mais, agora com a questão da SAF. Eu não sei se vários ali teriam chance no Atlético, sabe? Porque a gente já deu passos à frente. Na corrida lá dos cavalinhos do Fantástico, o Atlético, ele pode não ser o primeiro, mas em concepção de projeto, e eu acho que é muito pela questão de projeto que permite o Atlético ser esse clube. Não vou falar exigente, velho, mas um clube que pode cobrar, sabe? É um clube que pode olhar e ter algumas escolhas, vai de anos de elencos ruins também, né? Eu acho que o Atlético e o Flamengo, eles têm até essa semelhança. Anos e anos e anos de elencos ruins, pra depois poder usufruir de elencos bons. Eu acho que esse ano é a primeira temporada que o Atlético, ele vive isso. E é muito gostoso, é muito gostoso não ter que olhar no banco e tentar achar uma característica de um jogador que pode somar, sabe? Quantas vezes a gente fez isso no passado próximo? Ah não, mas o Jaderson pode ajudar nisso aqui, o Mingote pode ajudar nisso aqui. No final das contas, cara, são jogadores que são aquém das ambições do clube. Porque o Atlético, ele precisa ser um clube honesto com ele mesmo. E o que significa ser um clube honesto com ele mesmo? Ah, quero brigar por libertadores, quero brigar por coisas grandes, quero brigar por campeonato brasileiro. Eu preciso montar um elenco compatível pra brigar com o campeonato brasileiro. Eu preciso montar um elenco compatível pra... Pra estar lutando pelo que eu acho que eu mereço, sabe? O torcedor do Atlético parece aquele cara classe média que ele começa a morar no condomínio mais nobre da cidade, sabe? Ele começa a entender que ele pode comprar um carro melhor, que ele pode ter uma piscina foda, que ele pode ter a TV dos sonhos dele. O Atlético, ele vem vivendo um momento de mudança, vem vivendo um momento de turnover, assim. E a perspectiva é melhorar, né? Existe toda a expectativa da SAF. Digamos assim, que ainda não tá muito próximo de um desfecho, sabe? O Atlético, ele... Eu acho que já teria comunicado se esse desfecho tivesse andado, sabe? É um processo complicado também. O Atlético, ele não quer qualquer um. Isso é muito legal de perceber. O Atlético, ele não quer qualquer um. Não adianta qualquer empresário chegar e bater na porta do Atlético. Até pra isso, o sarrafo do Atlético é alto, gente. Até pra isso, o sarrafo do Atlético é alto. Name right, SAF. Não vai ser o primeiro malucão que vai bater na porta que vai... Vai conseguir comandar o futebol do Atlético, sabe? Não vai ser o primeiro malucão. Enfim, é uma constatação, é um vídeo mais comemorando do que qualquer coisa. E que continua assim. Por muito, e muito, e muito tempo. Que continua assim.